Lá vamos nós, é, a casa é sua, último bloco, agora nós vamos para os nossos babados e boatos, né? Muito bom, é bonita. É, a Mari já está aí, já. Hoje ela está com o cabelo versão Sara. Está muito parecida com a Sara do BBB. Ai, nossa. Ela não gostou, não. Babados e boatos. A casa é sua, a casa é sua, construa o BBB. Vamos lá, Mari. E aí, o que que manda? Muito bom dia, Toto. Bom dia, Tati. Se eles mexerem em alguma coisa no microfone aqui. Aí, pronto. Então vamos lá, agora sim, né? Bom dia. Agora sim, vamos recobinar. Bom dia, amiga. Tudo bem? Bom dia, Tati. Bom dia, Toto. Vamos jogar na beleza? Vai, vai. Hoje é sexta-feira, né? Aí, o show de bola. Trabalhava na beleza. Aliás, esse meme ainda é meme? Ainda funciona? Olha, é pouquíssimo, né? A gente precisa trazer um novo meme, porque esse aí já está em gasto, já, né? Gasto. Eu não vejo muita razão de travar na beleza, sendo que eu sou belo todos os dias. Então, isso que eu ia falar, que nós somos, nós, nós somos belos. Eu respondo por mim. E o meu silêncio também. Então, Tati, eu e você, né? Eu tenho três mulheres na minha vida que confirmam isso. Uma gatinha. A cachorrinha. É a mãe, a noiva e a filha. Pronto, já está bom, já. Tá, é. A mãe não tem nem como, né? Bom, a mãe e a filha não dá para contar, né? Não conta, né? E a noiva? Ah, a noiva às vezes está fazendo uma caridade. Ah, tá bom. Sei lá. Por que você acha que ela está no babado de boatos? Brincadeira. A mãe está no babado de veneninho escorrendo. Brincadeirinha, Marta. A gente sabe que você é... O amor é verdadeiro. Aham. Você é linda também. Gente, olha, trouxe aqui... Hoje é babadeira, hein? Tá, vamos lá. É babadeira, começando aí pela Shakira. Quem olha para essa carinha dela, pensa... Ah, nem sonega imposto, né? Mas a Brincadeira sonega. Sonega imposto. Sonegou três anos de imposto, num total de 97 milhões. Eita! De reais ou de dólares? De reais. De reais. Já está feita a conversão aí. Já está feita a conversão. Ela que fingiu que não morava na Espanha, né? E foi atualizado pela agência tributária da Espanha. Ah, foi lá na Europa? Eu pensei que fosse nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos também deu uma coisa... É meio séria isso, se você não pagar imposto. É tipo assim, cadeia. Conseguiram pegar o El Capone lá naquela época dos Gangster, justamente usando isso. E até hoje, né? Todo mundo tem problemas. O Trump teve problemas de imposto de renda esses tempos atrás. O Leon não perdoa. Agora, eu não sabia desse da Europa, então... Pois é, é. Então, e a gente falando da Shakira, né? Que não é brasileira. A gente só pensa que isso não acontece aqui. Mas, até um tempo atrás, a Cláudia Leite também estava com sonegação de imposto. Estava com problema. É, ela estava. E era um valor, acho que, mais alto do que esse da Shakira. Nossa, tá difícil ser honesto hoje, hein? É engraçado que eu falo que aqui no Brasil não acontece, né? Ô, negra. Ô, minha linda. Ô, amor. Ô, amor. No Brasil. É, eu lembro de uma fala do Silvio Santos falando sobre isso, essa coisa de impostos. É um cara que leva bem a sério esse tipo de coisa. E quando teve problemas, descobriram. Foi naquela época do Banco Pan-Americano, né? Que o Silvio Santos fazia parte. Na verdade, foi um funcionário que estava sonegando o imposto que ele queria que fosse pago. Olha só. Exato. Ele é um dos poucos que eu conheço aqui no Brasil, assim, que declara que é um grande investidor, né? Que tem um movimento, uma grande quantia em dinheiro que paga os impostos certinho. 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 Então, é uma coisa meio séria mesmo. Mas Shakira... Imposto é chato, né? É chato. É chato fazer o quê? Mas tem que estar sempre em dia, né? Inclusive, aqui no Brasil, estamos no período de fazer sua declaração. Então, pois é. Está perto de vencer. Acaba em maio. Isso porque já foi prorrogado, né? Foi prorrogado. Seria agora em abril. Prorrogou para maio. A gente fala isso de uma forma animada, né? Animada. É. Igual coceira. Tem que entrar lá no site da Receita, tá? Declarar tudo, tá? Tudo que você ganha, viu, Toto? Todos os seus 50 mil. Isso. Tá bom. Mensais. Por mês, né? É, mensais. Por hora. Aham, tá bom. Por cada palavra que você sopra nesse microfone. Você sopra nesse microfone. Chega, vai. Chega. Se empolgou, empolgou. Tá mais do que a Shakira. Vamos lá. Você ia falar do Tiaguinho, é isso? Sim. Olha, outro babadeiro. Ele que rompeu o contrato aí com a Som Livre. Que também foi comprada pela Sony Music. Isso. O porquê? Porque ela não estava seguindo aí a mesma trilha, né? Não estava seguindo o mesmo ritmo de Tiaguinho. Então, ele rompeu. Aí, tá, que ele disse, me disse, né? Ele colocou, ele, a assessoria de imprensa dele, disse que ele rompeu. Depois, a Som Livre disse que não tinha nada rompido ali. De certo, ela falou assim, não, meu filho, tem contrato assinado aqui até dezembro. Então, você vai ter que cumprir. Mas, acredito que seja isso. Porque ele disse que já tinha rompido. Rompeu. E aí, a Som Livre fica, não, não rompeu. Segue firme. Bota casaco. Ele lançou um disco agora, há pouco tempo. Ele, inclusive, está fazendo a divulgação desse disco. Sim. Estava no Paraná, essas duas semanas atrás, fazendo a divulgação desse disco lançado pela Som Livre. Pois é. Disco, não se fala mais disco. É música, lançando música. Ele lançou um IP pelo Spotify, pelo Deezer e tal. Mas, a distribuidora, no caso, aí, é a Som Livre. Olha, Toto, você me fez lembrar de uma coisa, falando em disco. Há muito tempo, quando eu assistia ainda Gugu, no SBT, né? Tinha aquelas premiações de um quadro de disco de ouro, essas coisas. Disco de ouro, de platina. De platina, exatamente. E nesse final de semana, não sei se foi nesse último, eu peguei um pedaço das coleguinhas no Altas Horas. E elas ganharam um disco de platina, se eu não me engano, da música Papum, que é um novo projeto delas. Mas aí, eu fiquei olhando, nossa, mas ainda tem essas premiações. Porque, assim, eu... Era pela venda. Que venda que é? Download. É, hoje é por download, por tocar, né? Por acessar. Mas, então, você me fez lembrar. E eu fiquei, assistindo, eu pensei, nossa, mas ainda, né? Achei que, enfim. Que bom que reviveram isso. É, legal, bacana. Nostálgico. Vamos lá. Bom, agora eu trouxe... Quem é de próximo? Ah, eu trouxe a Natália Dio, gente. Com a Eva, sua primeira filha, né? Ela aproveitando cada momento. Aí, ela... Eu até achei, gente, que ela não postava tantas coisas. Porque essa matéria aí, eu peguei de outra fonte. Eu não peguei direto do Instagram dela. Porém, eu entrei lá e tem várias postagens da Eva. Nossa, ela é super... Super resguardada. Então, e por isso mesmo que eu não achava que ela postaria tantas coisas, né? Descrição foi embora. Mas ela posta cada momento. E eu acho que nessa entrevista que ela deu, pra quem, ela conta, né? Que ela aproveita cada chorinho. Tudo as primeiras coisas, né? De quando a criança vem aí pra... Achei muito romantizado. Sério? A maternidade não deve ser assim. Não, não. Realmente, não. Mas só que eu falo assim, mãe, né? Eu acho que quando nasce uma criança, nasce a mãe junto. Ai, é. Porque você cria... Eu acredito, né? Eu não sou mãe ainda. Mas acredito que venha já a força. Mesmo que esteja cansada lá de não dormir, e vem o chorinho, e você só de olhar o roxinho, né? Acredito que venha essa força aí. Claro que tem toda uma dor, né? Tem todo um processo. Mas tem gente que quer justamente tudo isso. Tem gente que quer isso, exatamente. Que gosta de cada uma dessas coisas. Gosta, inclusive, ser incomodado de madrugada pelo choro da criança. Oh, meu Deus. Não, tem mãe que nem dorme, né? Eu acredito que tem mãe que fica lá no berço. Põe o dedo no nariz pra ver que tá respirando. Ai, eu acho que eu vou ser assim. Eu tenho quase certeza. Vamos lá. Vamos pro BBB agora. Vamos. Gente, ai, meu sonho. Eu tô aqui... Ai, a Tati falou que eu tô parecendo a... Ai, vamos lá. A Tati falou que eu tô parecendo a Sarah, mas eu quero parecer ela pelas primeiras semanas, tá, Totó? Tipo, até a quarta semana eu quero parecer. Depois não sei não. Por que ela de... Ela era chata. Ela ficou chata. Eu falei pelo cabelo, não pela pessoa. Não, sim, amiga. Mas tô te zoando. Mas olha só, vamos lá. Tivemos aí... Ai, gente, que liderança. Revira-volta também, né? É. Sai do paredão. Uma liderança meio desnecessária, mas enfim, tá tudo certo, né? Mas ela conseguiu. Conseguiu. Ela saiu do paredão direto pra liderança, é a Pocah, que é a mais nova líder. Até domingo, né? Porque domingo tem outra eliminação. Tem essa eliminação que foi montada ontem. Tem mais uma prova do líder, né? E tem outro paredão. Outro paredão. Tá, e fala nisso, e o paredão de agora? O paredão de agora... Ai, gente, olha, eu fico até emocionada de falar. Mas enfim, ontem teve votação... Mais uma vez que Fiuk se vai escapar. Ah, ele tem doutorado em paredão agora, né? Mais uma vez que ele vai escapar, gente. Mais uma vez. E Gil também, né? Mas o Gil, eu quero que ele fique, então tá tudo certo. O Gil é finalista, né? Pois é. E a Pocah, você acha que sai fora nessa? Não, é a Vitube. Não, a Pocah... A Vitube, desculpe, Vitube, Vitube. Isso, a Pocah indicou ontem o Gil, mas por chumbo trocado, né? Tipo, ele indicou ela, não saiu e agora ela não indicou ele. Eu confesso que vendo... Justo, super justo. Eu confesso que vendo, né? Assistindo ontem, ele ficou um pouco nervoso com essa indicação. Porém... Ah, mas... É, mas... O que ele esperava? Um abraço? É, esperava que ela indicasse o Arthur, que é amigo dela? Não, né? Não ia também. Mas enfim, ela indicou o Gil. A mais votada da casa foi a Vitube. Mas olha só a estratégia da garota. Ela teria muita possibilidade de votar no Arthur pra empatar lá os votos e a Pocah ter que decidir por alguém, né? Certo. Ela iria empatar com o Arthur, então automaticamente a Pocah ia escolher a Vitube. A Vitube. Porém, ela querendo se pagar de boa moça, votou no Fiuk falando que não conseguiria votar no Arthur. Mas ela já sabia que ele ia votar nela. Por que ela fez isso? Pra ela se passar de boazinha. Mais uma vez. Mais uma vez. É, tava jogando, tá certo. Fazendo o jogo. Pois é, mas ela engana lá, né? Porque aqui... Ela falando com o confessionário pra nós, né? Como que ela engana? O sangue ferve. Nossa. Você fala como? Como que pode? Ô, linda. Né? Ô, amor. Logo nós que ficamos aqui no Pay Per View, nessa pandemia. Tá vendo? Dá seus pulos aí. Pois é. E aí foi a mais votada da casa, Vitube. O Gil foi indicado do líder e ontem teve contra-golpe. Então, a Vitube chamou o Fiuk. Ela poderia também ter chamado o Arthur, mas ela chamou o Fiuk pra participar aí do Paredão com ela. E vai ser a rejeição... Acredito... Eu tô chutando, gente. Acho que vai ser mais de 90%. Nossa! Eu imaginava que não foi 80, 82. Será? Porque o último agora saiu com 50 e pouco, né? Sim. Foi o João, mas... Que é normal aí, né? É, isso é... Não, ele saiu com 70,22. Porém, é o que eu te falei. É uma porcentagem, mas não é de rejeição. Agora, da Vitube, a gente tá aguentando ela lá há muito tempo, né? Tá fazendo hora extra. Tá pior que quiabo ali escorregando do Paredão. Nunca vi, gente. Tá feito. Mais alguma coisa, minha cara, Mari? Não, por hoje é só. Amanhã venho com eliminação. Amanhã você vem... Segunda, amiga? Ai, porque amanhã é sábado, gente. Esse feriado me tortura a cabeça. Você tá junto com a gente terça? É. Entendeu? Mas tudo bem. Não, amiga. Segunda a gente vem com a peneira de hoje... O Paredão de hoje que sai no domingo. E com a nova formação de domingo. Combinado? Combinado. Ai, muito obrigada, Mari. Gente, não, não dá. Quarta-feira, feriado, não dá. Depois da hora que você tá embalando de novo... Eu gostei. Eu gostei, eu gostei, porque daí tá uma paradinha no meio da semana, né? E agora... Não, eu amei. Eu amei também. Mas é que assim... Pegar no tranco que é difícil. O problema é dois neurônios, é uma coisa incrível. Mas deu certo agora. Amiga, se proteja. Você tá falando de dois neurônios. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, até segunda. Fica em casa, hein?